Abraão 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 Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou te surpreender Nesse caminho engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Engrandecerei teu nome E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que os teus Abençoarei todos que te abençoarem Se tu saires da tua terra Pra quem sai eu dou milagre Pra quem sai eu dou milagre Pra quem sai eu dou providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde Eu trago a existência Abençoarei todos que te abençoarem Abençoarei todos que teus Abençoarei todos que teus Amanheceu Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidindo Decidindo Largar Tudo E parar Deus Volte para o seu lugar Filho Eu vou te honrar Deus 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 conhece sua estrutura Ele sabe o que está fazendo Mesmo Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Não é Quem mandou Eu vou te honrar 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 Amém Sim se entregou Oh Impressionante Infinito Eu Sabe Amém Deus Amém 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 eu fui, mas seu amor lutou por mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim, não tinha valor, mas tudo pagou por mim, tu tem sido tão, tão bom pra mim, oh, invenção grande, infinito ousado, amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus, traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar, Oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus, oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar, Não posso contrá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou, oh, impressionante, infinito ousado, amor de Deus, Oh, impressionante, infinito, sa comor de Deus. O amigo que eu encontrei O amigo que eu encontrei, me surpreendeu Quando todos me deixaram, ele me abriu Me mostrou as mãos feridas, das algemas me livrou Me falei do meu dilema e ele me escutou Me falei do meu passado e perdoou Isso teve um alto preço e ele já pagou Estarão minhas feridas por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo ser tua própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo ser tua própria vida renunciou Que pelo ser tua própria vida renunciou Que pelo ser tua própria vida renunciou Eu falei do meu passado e me perdoou Isso teve um alto preço que ele já pagou Lá na cruz Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas Obrigada Jesus Uma dessas muitas vidas era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter De entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Cravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento oferecer perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo ser tua própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Pelo ser tua própria vida renunciou Essa semana foi comemorado o dia do amigo Eu já tive amigos muito próximos, muito pertos, muito colados E hoje estão muito distantes Eu já tive amigos que eram muito distantes E que hoje estão um pouco mais perto Alguns eu sinto falta, outros nem tanto Mas Jesus É sempre Eu não vivo sem Jesus Porque nenhum amigo aqui na terra Faria por mim o que ele fez Eu não teria coragem de dar o meu filho Meu filho Por ninguém nesse mundo Ninguém Amo minha mãe Amo meu pai Amo meu marido Eu não daria o meu filho por nenhum deles O Senhor te amou De uma maneira sobrenatural E ele deu o que ele tinha de mais precioso por você Eu quero te dizer uma coisa De repente você está aí pensando Mas Elayne Eu já pequei tanto Eu já fiz tanta besteira Eu não sei nem como me achegar diante de Deus Eu não sei Eu não sei nem se eu ainda posso chamar ele de amigo De repente você não pode Mas ele diz Eu não vou te amar mais certo Mas eu vou te chamar de amigo Ele é o teu amigo E ele te ama E eu quero convidar você hoje A se render aos pés O teu amigo E a dizer amigo Eu errei Ele olha nos olhos De quem tanto mal lhe fez E ele te oferece o perdão Por mais que você tenha pecado Por mais que você esteja caído Por mais que você esteja errando Por mais que a tua vida esteja toda torta Eu quero te dizer O Senhor tem poder Ele estende a mão pra você Como um amigo Lembra como eu falei Do William Nascimento Aqui um tempo atrás Eu disse que Num momento de dificuldade Ele chegou E me deu o braço E disse Eu estou contigo Eu amo o William Amo a família dele Mas eu quero te falar De um amigo que é maior Eu quero te falar De um amigo que é melhor Eu quero te falar De um amigo Que ele não te abandona nunca Você pode incendiar sozinho Pode deitar e dizer Eu estou sozinho Pode pegar o carro E dizer Eu estou sozinho Pode andar na rua E dizer Eu estou sozinho Pode se esconder e dizer Eu estou sozinho Não O teu amigo está contigo O teu amigo está contigo Elayne Mas eu não sei como fazer Eu não sei como me voltar Para o meu amigo Eu não sei como fazer Para voltar a amar o meu amigo Eu quero te dizer uma coisa Ele não está preocupado Com o que você fez Ele não está preocupado No estado em que você está Ele quer te levantar O teu amigo quer te levantar O teu amigo quer te reerguer O teu amigo está aqui agora Ele está aí na tua casa Ele está aí agora no teu carro Não importa onde você esteja O teu amigo vai Ele é onipresente Deixa o teu amigo mudar A tua vida Deixa o teu amigo mudar A tua vida Hoje Elayne Eu não sei o que dizer Para ele Fala a verdade Porque ele já sabe A verdade Ele já sabe O que você fez É só você dizer Eu estou todo errado Eu estou todo sujo Eu estou cheio de pecados Mas eu quero andar De braços dados Com o meu amigo E se você crer Nessa palavra hoje Se você crer Que ele não te chama Mais de servo Mas ele te chama De amigo Eu quero te dizer Ele conhece A tua intimidade Ele conhece O teu coração Ele sabe aonde você vai Ele conhece tudo Eu quero te convidar A ser íntimo dele A partir de hoje A ser íntimo dele A partir de agora Deixa o teu amigo Entrar na família Aleluia E falei do meu passado Fale com ele Ele perdoou Ele te perdoa Isso teve um alto preço Ele já pagou Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros Pagando pelos erros Que não cometeu Olha Ele ora nos teus olhos Hoje não importa o que você fez E sem ressentimento E sem ressentimento Ele te oferece o perdão Quem pode ser melhor amigo Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Renuncia o perdão Pelo certo Pelo certo A própria vida Renuncia 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 Escreve aí Eu aceito Jesus como meu salvador Consegue fazer isso? Diga Eu quero esse amigo Vai escreve isso Diga Eu preciso desse amigo Eu aceito a Jesus como meu salvador Diga Eu preciso de ti Jesus Renuncia Por que eu preciso escrever? Confessa Confessa que Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Aquele que confessar Jesus Ele vai confessar também que te conhece Ele vai dizer Eu conheço ele É meu amigo Estava todo errado Estava todo sujo Estava cheio de pecado Mas é meu amigo Eu limpei Eu salvei Eu verti o meu sangue Pelo meu amigo E eu derramo Sobre a cabeça Do meu amigo O olho da unção Hoje Aleluia O amigo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Sei é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases que sustenta o coração Sei é bem assim É tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima no olhar Não sabes mais o que fazer Nem mesmo para onde ir A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não deu o seu único filho Pra morrer por nós em vão outrora Derramou o seu sangue carmesim Por você e também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço Te reerguer Te fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Que ele sempre esteve contigo E eles irão te olhar E vão dizer Como é que isso pode acontecer Ele estava caído, derrotado Oh, testa de fé Fortificado E você vai Você vai cantar do outro lado Você vai cantar do outro lado O hino da vitória Você pode louver Só o Senhor é Deus Se Ele te prometeu Se considere muito mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é Senhor Se Ele prometeu Se Deus mudou a minha vida Hoje Ele vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho Para morrer por nós Derramou seu sangue carmesim Por você e por mim Você não nasceu para sofrer O meu Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar do fundo do poço De te erguer De fazer um vaso novo Vai mostrar para todos os teus inimigos Ele está contigo E eles irão Eu creio Como é que isso pode acontecer Estava caído E derrotado Hoje está de pé Aleluia E você vai cantar Vai cantar Você vai cantar do outro lado O hino da vitória Louvão Só o Senhor Se Ele te prometeu Se considere Só o Senhor É Deus Aleluia Se Ele te prometeu Se considere Vencedor Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Oh Espírito Santo de Deus Aleluia 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 Tu és o Deus da cura Pai Tu és o Deus da cura E eu peço a Ti Neste momento Que o Senhor Libere a cura Agora pelo poder Que é no nome do Teu Filho Eu vejo agora Eu vejo agora uma mulher Essa mulher está no hospital Está me assistindo agora Dentro de um hospital Ela usa óculos Ela tem os cabelos Já embranquecidos Ela não é uma senhora Ela não é uma senhora Mas os cabelos dela É embranquecidos Sal embranquecidos Eu quero dizer para você Receba a cura No nome do Senhor Dos exércitos Louvado seja o nome Do Senhor Jesus O Espírito Santo Está te visitando agora Oh Aleluia O Espírito Santo Está te visitando agora Eu não sei em qual hospital Você está Em qual estado Você está Eu não sei o que o médico Disse para você Meu Deus Estou arrepiada Eu não sei o que o médico Disse para você De uma coisa Eu sei O meu Deus É o médico Dos médicos O meu Deus É o médico Dos médicos Ele entra agora Neste hospital Espírito da morte Bate em retirada Agora Jesus venceu A morte Jesus venceu A morte Ele venceu Ele venceu Onde está a morte A tua vitória Onde está a morte A tua vitória Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu Jesus venceu A morte Receba cura Eu quero que você Cante comigo Parece Que não vai ter cura Parece Que você não vai sair Desse hospital Só parece Mas eu quero cantar Eu quero cantar contigo Agora Eu quero cantar contigo Agora Sabe por quê? Porque eu sei do Deus Que falou comigo Aqui neste lugar Eu sei do Deus Que está aqui Agora Ele te visita Agora Vamos profetizar Vamos profetizar Vamos profetizar Profetiza junto comigo Eu vou cantar Do outro lado Diga Eu vou cantar Você vai Eu vou cantar Do outro lado Eu vou cantar Do outro lado O hino da vitória Você pode? Então diga Vai Só o Senhor É Deus Aleluia Só o Senhor É Deus Tu és o meu Senhor Se Ele prometeu Você é mais que vencedor 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 Adore ao Senhor Jesus está aqui Ai meu Deus Como és santo Maravilhoso Deus de bondade E poderoso Tenho tantas razões Pra te dar Que eu te amo Tenho tantas razões Pra te dar Que eu te amo Obrigada Jesus Até morrer Até morrer Ressuscitaste Pra eu viver Quero sentir Quero tocar Vou te seguir Vou te seguir Tenho tantas razões Pra dizer Que eu te amo Eu tenho Tenho tantas razões Pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões Pra dizer Eu te amo Eu te amo Santificação 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 Quando entrares na casa do Senhor teu Deus Tira a sandália Tira a sandália dos teus pés Purifica o teu coração O lugar santo Meus olhos têm Repetir O brilho do Senhor Que há em ti Não se contamina Com o mundo não Diante de Deus Ninguém Se esconde não Se ama em todo o tempo Fora e dentro do tempo Vigiando sempre Sempre bem atento Há uma nuvem De testemunhas Que te cercam Toda hipocrisia Vem a tornar Te consertar Se grande dia Ninguém pode escapar O pecado engoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia Dará a sentença Com a tua recompensa No grande dia Até os mortos vão ressuscitar E ali todos os joelhos Vão se dobrar A noiva de Cristo É alma com a neve Se hoje fosse Grande dia Qual missão? Só entra no céu Santificação Só entra no céu Venha que for fiel Vigiai e orei O noivo logo vem A trombeta tocou Agora quem ficou Vai procurar aqueles Que ele criticou O pastor O pastor Sumiu E as irmãs também As crianças que cantavam Cantam em Eu creio Vai Vão procurar As igrejas Mas não vão encontrar Onde estão os crentes Que vinham adorar Aleluia E saiu a notícia Que o mundo Não acreditou Não acreditou A igreja subiu Jesus Não acreditou A igreja subiu Agora Eu quero ouvir Vai Conta bem forte É você agora Vai Vai Só 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 Namorar Só Entra no céu O vigiar O noivo vem Ele vem Ele vem Ele vem Ele vem Sentificação Ele vem Arna Em Senhor Venha que por Vigiar O noivo O noivo O noivo vem It's hard to beat the summer Oh, oh, oh Glória a Deus! Aleluia! É normal quando Ele está na festa acontecer milagres É normal quando Ele está presente acontecer sobrenatural Mas o melhor da festa Ele deixa pro final Ele vai preparando o ambiente Vai renovando, enchendo cada crente Ele vai fazendo milagres, uma acontecendo É normal Ele transformar água em vinho Modificar cinco pães e dois feijinhos Pra Ele isso é fácil de fazer Mas não é o que Ele mais gosta de ver O melhor da festa não é ver o cego ver O melhor da festa não é ver o coxandar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa é ver o almas se render O melhor da festa não é crente ser batizado O melhor da festa não é curar o poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa é restaurar de Satanás Almas que a Deus O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação O melhor da festa é fazer festa no céu Acontecer Pode ter cura, quebrantamento Pode ter fogo, avivamento Pode ter milagre, renova e unção Mas o melhor da festa é a salvação Pode ter cura, quebrantamento Pode ter fogo, avivamento Pode ter milagre, renova e unção A festa é pra ser completa, tem que ter a salvação O melhor da festa não é ver o cego ver O melhor da festa não é ver o coxo andar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa é ver a alma se render O melhor da festa não é crente ser batizado O melhor da festa não é pular do poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa é resgatar que só pra nós O melhor da festa não é pular do poder O melhor da festa não é pular do poder O melhor da festa não é pular do poder O melhor da festa não é pular do poder O melhor da festa não é pular do poder O melhor da festa não é pular do poder Abraão, sai de tua terra Da tua parentela, da casa de teu pai Tu vais para uma terra que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai, nesse caminho Engrandecerei teu nome, darei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoar Te darei um novo nome Farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entende isso que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entende isso que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua pastela Pra quem saiba o milagre Pra quem saiba a providência Pra quem saiba eu dou saúde Eu trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem saiba eu faço tudo Pra quem saiba eu dou saúde Eu trago a existência Eu trago a existência Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um nome novo E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são maiores Os meus projetos são maiores Tu não entende isso que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saíres da tua terra Da tua pastela Pra quem saiba o milagre Pra quem saiba a providência Pra quem saiba eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem saiba eu faço tudo Pra quem saiba eu dou saúde Eu trago a existência La-la-la-la La-la-la-la-la La-la-la-la-la Amém. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo. E para, Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil. Não pare, Ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas, e mandou a te falar. Vem do que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece sua estrutura, Ele sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo, colheu todas as tuas lágrimas, e mandou a te falar. Vem do que Ele te entregou, e volte para o mar, que é o seu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. A noite já passou, a tua hora chegou, pega a sua rede e volte para o mar. Eu vou te esperar no mar. Não é hora de parar, Deus contemplou o teu caminho. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu sei que é isso. Eu sei que é um dia e você vai te vergonha eu vou te honrar. Eu sei que é isso mesmo. Eu sei que eu devo te honrar, e volte para o mar. Eu sei que é o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu sei que é o mar alto. Eu sei que é você, eu sei que é o mar. Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem mercê-lo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove E só pra me encontrar E só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Traz luz para as sombras Escalas, montanhas Pra me encontrar Derrubar Derrubar Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh Traz luz para as sombras Escala, montanhas Pra me encontrar Derrubar Muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz-nos para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Traz-nos para as sombras, escala as montanhas, pra me encontrar Derruba muralhas, destrói as mentiras, pra me encontrar Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove, só pra me encontrar Não posso contá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus Oh, impressionante e infinito, ousado amor de Deus O amigo que eu encontrei, me surpreendeu Quando todos me deixaram, Ele me apelhou Me mostrou com as mãos feridas, das algemas, me livrou E falei do meu dilema, e ele me escutou E falei do meu passado, e me perdoou Isso teve um alto preço, e ele chapacou E sarou minhas feridas, por amor de muitas vidas E uma dessas muitas vidas, era eu Quem nesse mundo amor tão grande pode ter Te entregar a própria vida sem temer Quem já sentiu a dor de ser Gravado em uma cruz Pagando pelos erros que não cometeu E olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez E sem ressentimento vencer Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo ser tua própria vida renunciou Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Que pelo ser tua própria vida renunciou Deus matou Deus matou Eleveniria Deus matou Deus matou Falei do meu passado E me perdoou Teve um alto preço Que ele se apagou Lá na luz Me mostrou as mãos feridas Por amor De muitas vidas Obrigada Jesus Uma dessas muitas vidas Era ele Quem nesse mundo Amor tão grande Pode ter Te entregar A própria vida Sem temer Quem já sentiu A dor de ser Cravado em uma cruz Pagando Pelos erros Que não cometeu E olhar nos olhos Quem pode ser Melhor amigo Que o Senhor Pelo ser Tua própria vida Essa semana Foi comemorado o dia do amigo Eu já tive amigos muito próximos Muito pertos Muito colados E hoje estão muito distantes Eu já tive amigos Que eram muito distantes E que hoje estão um pouco mais perto Alguns Alguns eu sinto falta Alguns eu sinto falta Outros nem tanto Mas Jesus É sempre Eu não vivo sem Jesus Porque nenhum amigo Aqui na terra Faria por mim O que ele fez Eu não teria coragem De dar o meu filho Meu filho Por ninguém nesse mundo Ninguém Amo minha mãe Amo meu pai Amo meu marido Eu não daria o meu filho Por nenhum deles O Senhor te amou De uma maneira Sobrenatural E ele deu o que ele tinha De mais precioso Por você Eu quero te dizer uma coisa De repente você está aí pensando Mas Elayne Eu já peguei tanto Eu já fiz tanta besteira Eu não sei nem como Me achegar diante de Deus Eu não sei Eu não sei nem se eu ainda Posso chamar Ele de amigo De repente você não pode Mas Ele diz Eu não vou te amar mais certo Mas eu vou te chamar de amigo Ele é o teu amigo E Ele te ama E eu quero convidar você hoje A se render aos pés O teu amigo E a dizer amigo Eu errei Olha Ele olha nos olhos De quem tanto mal lhe fez E Ele te oferece o perdão Por mais que você tenha pecado Por mais que você esteja caído Por mais que você esteja errando Por mais que a tua vida esteja toda torta Eu quero te dizer O Senhor tem poder Ele estende a mão pra você Como um amigo Lembra como eu falei Do William Nascimento Aqui um tempo atrás Eu disse que no momento de dificuldade Ele chegou e me deu o braço E disse Eu estou contigo Eu amo o William Amo a família dele Mas eu quero te falar De um amigo que é maior Eu quero te falar De um amigo que é melhor Eu quero te falar De um amigo que Ele não te abandona nunca Você pode se sentir sozinho Pode deitar e dizer Eu estou sozinho Pode pegar o carro E dizer Eu estou sozinho Pode andar na rua E dizer Eu estou sozinho Pode se esconder E dizer Eu estou sozinho Não O teu amigo está contigo O teu amigo está contigo Mas eu não sei como fazer Eu não sei como me voltar Para o meu amigo Eu não sei como fazer Para voltar a amar o meu amigo Eu quero te dizer uma coisa Ele não está preocupado Com o que você fez Ele não está preocupado No estado em que você está Ele quer te levantar O teu amigo quer te levantar O teu amigo quer te reer O teu amigo está aqui agora Ele está aí na tua casa Ele está aí agora no teu carro Não importa onde você esteja O teu amigo vai Ele é onipresente Deixa o teu amigo mudar a tua vida Deixa o teu amigo mudar a tua vida hoje Elânia, eu não sei o que dizer para ele Fala a verdade Porque ele já sabe a verdade Ele já sabe o que você fez É só você dizer Eu estou todo errado Eu estou todo sujo Eu estou cheio de pecados Mas eu quero andar de braços dados Com o meu amigo E se você crer nessa palavra hoje Se você crer que ele não te chama mais de servo Mas ele te chama de amigo Eu quero te dizer Ele conhece a tua intimidade Ele conhece o teu coração Ele sabe aonde você vai Ele conhece tudo Eu quero te convidar a ser íntimo dele A partir de hoje A ser íntimo dele a partir de agora Deixa o teu amigo entrar na família Aleluia Eu falei do meu passado Fale com ele Ele perdoou Ele te perdoa Isso teve um alto preço Ele já pagou lá na cruz Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas Uma dessas muitas vidas É você É você Quem nesse mundo amor tão grande pode ter Te entregar a própria vida Sem temer Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma cruz Pagando pelos erros Pagando pelos erros Que não cometeu Olha Ele ora nos teus olhos Hoje não importa o que você fez E sem ressentimento E sem ressentimento Ele te oferece o perdão Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Quem pode ser melhor amigo que o Senhor Pagando pelos erros Pelo ser Pelaela 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 Aceita Jesus como o meu Salvador. Diga, eu preciso de ti, Jesus. Elani, por que eu preciso escrever? Confessa. Confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aquele que confessar Jesus, ele vai confessar também que te conhece. Ele vai dizer, eu conheço ele, é meu amigo. Estava todo errado, estava todo sujo, estava cheio de pecado, mas é meu amigo. Eu limpei, eu salvei. Eu verti o meu sangue pelo meu amigo. E eu derramo sobre a cabeça do meu amigo. Olho, não são hoje. Aleluia. O amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se é bem assim, o medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí 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 E a cura agora pelo poder Que é no nome do teu filho Eu vejo agora Uma mulher Essa mulher está no hospital Está me assistindo agora dentro de um hospital Ela usa óculos Ela tem os cabelos já embranquecidos Ela não é uma senhora Mas os cabelos dela É embranquecidos São embranquecidos Eu quero dizer pra você Receba a cura no nome do Senhor Dos exércitos Louvado seja o nome do Senhor Jesus O Espírito Santo Está te visitando agora Oh, aleluia O Espírito Santo está te visitando Agora Eu não sei em qual hospital você está Em qual estado você está Eu não sei o que o médico Disse pra você Meu Deus, eu estou arrepiada Eu não sei o que o médico disse pra você De uma coisa eu sei O meu Deus é o médico dos médicos O meu Deus é o médico dos médicos Ele entra agora nesse hospital O Espírito da morte Deus é o médico dos médicos 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 dos Só parece Mas eu quero cantar contigo agora Eu quero cantar contigo agora Sabe por quê? Porque eu sei do Deus que falou comigo aqui neste lugar Eu sei do Deus que está aqui agora Ele te visita agora Vamos profetizar? Vamos profetizar? Profetiza junto comigo Eu vou cantar do outro lado Diga Eu vou cantar Você vai Eu vou cantar do outro lado Eu vou cantar do outro lado O hino da vitória Você pode? Então diga, vai Eu vou cantar Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Tu és o meu Senhor Se Ele prometeu Você é mais que vencedor Você é um vencedor Você é vencedor Você é vencedor Jesus está aqui Ai, meu Deus Como és santo Maravilhoso Deus de bondade Eu vou cantar do outro lado Pra te dar Eu vou cantar do outro lado Que eu te amo Obrigada, Jesus Pela minha casa Pela minha família Eu graças ao Senhor Que o Senhor visite agora Todas as famílias do Brasil Que sejam abençoadas No nome de Jesus Como sofrestes Até morrer Ressuscitastes Eu quero sentir Pra eu viver Quero sentir Quero tocar Vou te seguir Pra sempre Eu e minha casa E te adorar Tenho tantas razões Pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões Pra dizer Que eu te amo Eu tenho Tenho tantas razões Pra dizer Que eu te amo Tenho tantas razões Tenho tantas razões Pra dizer Eu te amo Eu te amo Santificação Santificação Quando entrares Na casa do Senhor Na casa do Senhor Teu Deus Tira a sandália Dos teus pés Purifica O teu coração O lugar santo O lugar santo Teus olhos têm Repetir O brilho do Senhor Que há em ti Não se contam 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 Diante de Deus Ninguém se esconde Não se ama Em todo o tempo Fora e dentro do tempo Vigiano Sempre Sempre bem atento Há uma nuvem De testemunhas Que te cercam Toda hipocrisia Vem atonar Te consertar Se grande dia Ele nem pode escapar O pecado engoberto Ele vai mostrar O juiz naquele dia Dará a sentença Com a tua recompensa No grande dia Até os mortos Vão ressuscitar E ali todos os joelhos Vão se dobrar A noiva de Cristo É alma com a neve Se hoje fosse Grande dia Qual missão? Só entra no céu Santificação Só entra no céu Venha que for fiel Vigiai E orei O noivo O louco Vem A trombeta Tocou Agora quem ficou Vai procurar Aqueles Que ele criticou O pastor O pastor Sumiu E as irmãs Também As crianças Que cantavam Cantam Vão procurar Vão procurar Só entra no céu Só entra no céu Só Namor Só Só entra no céu Só entrar no céu Ele vem Vem Santificação Levará no céu Levará no céu Levará no céu Tocou 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 Aleluia Glória a Deus Aleluia É normal quando ele está na festa acontecer milagres É normal quando ele está presente acontecer sobrenatural Mas o melhor da festa ele deixa por final Ele vai preparando o ambiente Vai renovando, enchendo cada crente Ele vai fazendo milagres acontecendo É normal ele transformar água em vinho Multiplicar cinco pães e dois feijinhos Pra ele isso é fácil de fazer Mas não é o que ele mais gosta de ver O melhor da festa não é ver o cego ver O melhor da festa não é ver o coxandar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa é ver almas se renderem O melhor da festa não é crente ser batizado O melhor da festa não é pular no poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa é restaurar de satanás Almas para Deus O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer Pode ter cura, quebrantamento Pode ter fogo, avivamento Pode ter milagre, renovo e unção Pode ter milagre, renovo e unção A festa é pra ser completa Tem que ter a salvação O melhor da festa não é ver o coxandar O melhor da festa não é milagre acontecer O melhor da festa é ver almas se renderem O melhor da festa não é crente ser batizado O melhor da festa não é pular no poder Tudo isso é bom e eu gosto de ver Mas o melhor da festa é resgatar de satanás Almas para Deus O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é salvação de almas O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer O melhor da festa é fazer festa no céu acontecer Acontecer Aleluia! Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Eu estaria agora tomando um café Sentado com os amigos em frente à TV Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas no escuro E de frente da luz Eu olharia as aves como eu nunca olhei Daria um abraço apertado em meus avós Diria eu te amo a quem nunca pensei Talvez é o que o universo esperar de nós Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e paciente como era Jesus Eu quero dar valor até o calor do sol Que eu seja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol De costas no escuro De costas no escuro e de frente da luz Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também Eu quero ser curado e ajudar a curar também A luz Receba aí na sua casa Oh glória Quem diz que a história terminou Olha ele A última palavra é a que vem O que fizeram Andaram comentando coisas sem saber Até disseram, Deus não é mais com você Mentira Deus sabe o tempo exato em que deve agir Quando Deus falar, todos vão ouvir Já entrei na batalha e vou decidir Teu milagre ninguém vai entender O impossível é Deus que sabe fazer Por você ele é capaz de parar o mundo Tudo isso em bração de si Teu milagre todos vão contemplar Um efeito que Deus vai preparar Quem te viu não vai acreditar O que Deus faz Forte na paz Jesus é maravilhoso Quem diz que a história terminou Não, 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 não Certamente não conhece do poder de Deus Cantem o dia O que Jesus é maravilhoso Se precisar Uma interpretação de guerra Só pra dar vitória Quem tem vitória Quem tem vitória aí Levanta a mão na glória a Deus Deus sabe o tempo exato em que deve agir, quando Deus falar todos vão ouvir já entrei na batalha e vou mentir teu milagre ninguém vai entender o impossível é Deus quem sabe fazer por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de seus teu milagre todos vão continuar o evento que Deus vai preparar quem te viu não vai acreditar no que Deus faz pode amar, estou ouvindo o barulho de Deus caminhando, batalhando pelos seus a palavra de ordem é vitória tome posse do que é teu vejo Deus caminhando na tua frente desatando, criosca dando corrente vejo inimigo fugindo a mão de Deus a mão de Deus agir, receba aí na tua casa é um milagre ninguém vai entender o impossível é Deus quem sabe fazer por você ele é capaz de parar o mundo, tudo isso em fração de seus é um milagre é um milagre todos vão contemplar o efeito o efeito que Deus vai preparar quem te viu não vai acreditar o que Deus faz pode amar o que Deus faz pode se amar se amar com brilheza Amém. Tua graça em meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado, me encheu de amor, faz-me mais grato a Ti. Mais grato a Ti. De graça prestes ao meu coração. A santidade, a paz e a fé. Ojo celeste e consolação e liberdade de estar aos Teus pés. Mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti. Mais grato a Ti, ó, meu Senhor, Tu fizeste por mim. O que ninguém poderia fazer? Obrigada, Jesus. Santo e nosso Senhor, amor. Não sei o que ninguém pode fazer? Oque estamos escândalo, ó. Oque estamos escândalos dos teus pés, Senhor. Oque estamos escândalos dos teus pés. Salmo defensas do outro. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, Senhor, faz-me, Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais grato a Ti. Mais que nem sei, o Rei dos Reis. Mestre, não pensei que fosse a casa de um plebeu. Ainda mais alguém humilde como eu, o grande Rei. Já que veio, és bem-vindo em meu viver. Faça sua esta casa, ó meu Rei. E a faça santa, 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 santa. E santo eu serai. E grandioso e santo, santo, santo. Ó Deus, altíssimo a vida. Eu fui uma casa onde muita coisa entrou. Só eu sei o quanto o coração chorou. Mas Deus mudou. Sabe quando foi isso? Quando permiti que Ele entrasse em meu viver. Fez mudanças que jamais imaginei realizar. Faça com eu. Faça com eu. E grandioso e santo, 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 santo. Ó Deus, altíssimo a vida. Que me dá em mim, me abraça. E me abraça santa, santa, santa. E santo eu serai. E grandioso e santo. Você que está aí na sua casa Seja bem-vinda Onde você estiver agora Eu peço a você para convidar o Mestre A entrar na sua casa hoje Aleluia Eu peço a você para convidar o Mestre Para te ouvir Adorar a Ele neste momento Não é importante aquilo que esteja acontecendo à tua volta Cante essa canção comigo e peça ao Mestre para entrar na sua casa Convide o Mestre para receber a tua adoração hoje Convide o Mestre para receber o teu louvor Convide o Mestre para entrar na tua vida Deixe o Mestre mudar a tua vida Deixe o Mestre entrar na tua casa Deixe o Mestre mudar a tua história Aleluia Aleluia E a faça santa Cante E santo Eu Grandioso e santo 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 Deixe o Mestre Deus Altíssimo Habita Em mim Se Tu habita em mim Música Gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas ações Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ah Jesus, eu confesso Não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui E quero ser o poder Se você conhece Vai, vem forte, canta, vai Ainda que Pra te servir Jesus, eu tenha que chorar Te servirei Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor Do que errar Perdoa-me As vezes Não consigo nem falar Logo as lágrimas Teus olhos Vem olhar Como se não Que Tu estás Neste lugar Que Tu estás Ah Jesus, te confesso, não dá pra viver Sem sentir a tua presença no meu ser Sou o eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero o seu poder Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Lá com as lacrimas, meus olhos veem olhar Como se não que tu estás neste lugar Fale com teu pai agora Fale com ele, canta, vai Ainda que Te servirai porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Perdoa-me Eu creio Eu creio Tu estás destino da Senhor Eu creio 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 eu estava em casa sabe Deus falou muito comigo através dessa palavra e Ele falou sobre resgate e eu quero hoje dizer para você hoje Deus vai te resgatar olha louvado seja o nome do Senhor Jesus a parte que eu quero está aqui, peraí ah, ó Lucas 15 o 21 diz assim não, 20 e levantando-se foi para seu pai e quando ainda estava longe viu-se o seu pai de longe moveu-se de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou e o filho disse pai pequei contra o céu e perante ti e não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai ah o pai disse aos servos trazei de pressa o melhor vestido vestígio e põe-lhe um anel e põe-lhe um anel na mão e alparca nos pés trazei o bezerro cevado mata vamos comer e vamos nos alegrar porque o meu filho estava morto e reviveu tinha-se perdido e foi achado e começaram a alegrar-se eu estava na cozinha da minha casa e pensando na live falando com Deus e orando e pedindo o Senhor uma palavra e Ele me deu essa palavra pensa num filho difícil pensa num pai que sofreu eu quero falar do sofrimento do pai porque quando o filho disse me dá a minha parte é como se ele tivesse dito assim pra mim o Senhor já morreu é como se o filho estivesse dizendo assim pro pai ó, pra mim o Senhor já morreu então eu quero a minha herança porque geralmente a gente só recebe a herança depois que a pessoa morre quem deixa a herança é o morto e Ele está dizendo pro pai que está vivinho da Silva me dá a minha parte porque eu vou embora eu vou te deixar é como se Ele estivesse dizendo faz o que você quiser da sua vida eu vou viver a minha longe não quero saber como é que você vai ficar eu vou viver e Ele gastou tudo e sofreu louvado seja o nome do Senhor Jesus porque quando nós nos distanciamos do pai só tem sofrimento se você disser pra mim Elane eu estou feliz eu estou alegre eu estou todo legal eu saí da igreja mas eu estou de boa não tem nada eu estou feliz demais eu vou te dizer uma coisa com todo respeito com todo carinho com toda convicção é mentira porque sem Jesus uma vez que você bebeu da água você tem sede uma vez que você bebeu da água da vida da fonte e você se distancia você começa a ter sede não não é fácil viver sem Jesus porque sabe porquê porque quando você para de beber da água limpa você começa a comer bolotas você começa a desejar comer as bolotas já pensou está na casa do pai bebendo água limpa tem de tudo e de repente se vê sem nada desejando comer comida de porcos Elane está falando com quem? eu estou falando com você que saiu da casa do pai que se distanciou da presença do pai eu quero dizer uma coisa para você chega de ser humilhado pelo inimigo chega de ser humilhado pela tua carne chega de tentar de desejar comer as bolotas de Satanás e diga assim como aquele filho disse eu vou ter com meu pai eu vou largar tudo isso aqui eu vou correndo para os braços dele oh louvado seja o nome do Senhor Jesus e eu quero te convidar hoje eu quero te convidar eu quero cantar uma canção essa canção é muito especial eu quero que você cante essa canção comigo agora eu quero que você ore esta canção comigo agora porque eu sei que o pai te ouve eu sei que o pai está agora com os ouvidos atentos ao teu clamor oh Jesus tu és tudo que eu mais quero o meu fôlego tu és em teus braços é o meu lugar estou aqui estou aqui aqui pai eu amo tua presença teu sorriso é vida em mim eu seguro em tuas mãos confio em ti confio em ti confio em ti confio em ti quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória quero ver renda-se aos pés do pai neste dia renda-se aos pés do pai hoje glorificado seja o teu nome Jesus aleluia 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 fale com ele tu és tudo que eu mais quero o meu fôlego tu és isso diga pra ele em teus braços é o meu lugar estou aqui estou aqui pai eu amo tua precisão teu sorriso é vida em mim diga eu seguro eu seguro em tuas mãos confio em ti e eu confio em ti quero ir mais tudo leva-me mais perto onde eu te aos teus pés me rendo pois a tua glória quero ver levantar-me ei e voltar com meu pai e eu direi pai peguei contra ti e não sou digno de ser chamado teu filho e levantando-se foi ter com o pai e o pai viu ele de longe e o pai correu pra abraçar o filho e ele disse eu não sou digno de ser chamado teu filho e aí o pai sabe o que o pai disse pros servos eu vou dar um calçado novo pro meu filho eu vou dar uma roupa nova pro meu filho aliança eu vou dar um anel novo pro meu filho é pra festejar porque ele tava morto e reviveu é pra festejar porque ele tinha se perdido e foi achado ei levante-se de onde você está agora corra em direção ao teu pai diga pra ele hoje tudo 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 que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz secou em meu ser tudo que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real isso canta tudo que eu mais quero canta tudo que eu mais quero tudo que eu mais quero me envolva tua majestade é real tua voz secou em meu ser tudo que eu mais quero é te ver me envolva com tua glória e poder tua majestade é real tua voz secou em meu ser quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a tua glória eu quero ver tem coragem tem coragem tem porque tem que ser corajoso pra reconhecer que você não consegue viver sem ele tem que ter coragem pra confessar que você não consegue viver sem o teu amigo sem o teu pai sem o teu criador tem que ter coragem porque você cuspiu no prato que comeu porque você largou o teu pai porque você o abandonou ele não te fez nada ele não te maltratou ele não te machucou ele não te feriu foi decisão tua largar o teu pai foi decisão tua pedir a ele o que você tinha e deixá-lo e viver dissolutamente a tua vida no pecado então se você teve peito pra dizer pro teu pai eu vou embora e enche o teu pulmão de ar hoje diga eu vou voltar pro meu pai eu peguei sim eu errei eu reconheço mas eu quero ter um encontro real com ele hoje eu quero que a minha aliança seja renovada hoje oh louvado seja o nome do Senhor Jesus hoje é noite de reconciliação é noite de reconciliação eu vi agora uma mão de um anjo e a mão dele descia e levantava uma pessoa não é uma são várias o Senhor te levanta hoje ele vinha um anjo e ele coloca as mãos sobre você ele te levanta ele te põe de pé ele te dá um calçado novo ele te dá vestes brancas olhos sobre a tua cabeça se levante vá até o teu pai ele tem uma festa hoje tem festa no céu tem festa no céu escreve aí eu tô voltando pra Jesus hoje escreve aí no chat eu quero eu leio eu sempre leio não pense que eu não leio eu vou lá eu leio depois que acabar a live eu fico lendo escreve aí eu estou voltando pra Jesus hoje e você que já está sentindo o teu coração arder e queimar tá dizendo assim nossa eu não tô entendendo muito o que ela tá falando mas eu tô sentindo algo diferente esse algo diferente não é a minha voz esse algo diferente não é esse cenário é lindo mas não é isso o algo diferente que você está sentindo agora é o Espírito que está sobre a minha vida é o Espírito que está sobre a minha vida é a unção que o Pai por misericórdia derramou sobre a minha vida que a unção que está sobre mim vá sobre você agora que o Espírito que está sobre mim desça sobre você agora receba o renovo receba o batismo com o Espírito Santo receba a graça receba a unção quero ir mais leva-me mais onde eu te encontro No lugar secreto, aos Teus pés me ando, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real aqui, a Tua voz decoa em meu ser, tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder, Tua majestade é real, Tua voz decoa em meu ser. Deus abençoe, Gabriela Rocha. Aleluia! 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 Amém. 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 Jesus. Amém. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Aleluia. Quando tudo parece estranho ao redor, buscar tua face é preciso. Deus. Quando a gente não sabe o que está ocorrendo, buscar tua face é preciso. Oh, Deus. Quando a fúria dos ventos vem contra nós. E a vontade é sumir e calar a voz. Se impulsiona. Vai pra frente. É nesta hora que a gente precisa lutar. E jamais desistir justamente. Agora é o momento de te humilhar. buscar a face de Deus. 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 Não parar de profetizar, não parar de interceder, não parar de vigiar, não parar de lutar. Ele é poderoso, aleluia. Obrigada Jesus. Obrigada Jesus. Obrigada Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma colinha aqui. Quem é este que tem autoridade? Para dizer para o mar se acalmar. Deus abençoe querida Marilene Santiago. Quem é este que mudou a minha vida? E a sua deu pra me salvar. Ele é Jesus. Obrigada meu rei. Diga aí na sua casa, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Igual o meu mar. Domina o vento e o profo mar. Deus abençoe querida Marilene Santiago. É da bleia, daquela bleia antiga. Santo Deus. Deus abençoe querida Marilene Santiago. Deus abençoe querida Marilene. Deus abençoe querida Marilene. Deus abençoe querida Marilene Santiago. Aleluia. Quem é este que ama ao perdido e um lar lhe oferece com amor? Quem é este que resolve os seus problemas e tira do corpo toda a dor? Ele é Jesus. Igual não há. Domina o vento e o bravo mar. Grite e diga ele é Jesus, não ouvi. Ele é Santo Deus. São do Deus. Igual não há. Amém. 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 Amém.